Agora falando de uma coisa muito triste, eu vou lá com o Léo, porque o caso foi lá em Teresópolis. Leonardo Gonçalves tá lá no local, tá lá em Teresópolis inclusive, porque deve ser enterrado agora à tarde o corpo da idosa que morreu atropelada por um homem que empinava uma moto. Leonardo Gonçalves, o autor desse crime, já foi pelo menos identificado? Teresópolis é do tamanho de um ouro. Se conversar certinho, identifique esse cara logo. Com certeza, viu Branquinho, se pesquisar aqui e fazer essa oitiva de algumas testemunhas aqui em Teresópolis, com certeza vai chegar logo a essa pessoa, a esse jovem que estava empinando a moto. Boa tarde pra você e a todos que acompanham o Balanço Geral. Nós estamos então em Teresópolis, que tem cerca de 8 mil habitantes e fica na região metropolitana da capital. O velório de dona Madalena do corpo de Maria Madalena da Silva, de cerca de 70 anos, acontece ali naquela casa. Os familiares estão comovidos com toda a situação. Ela foi atropelada ontem à noite, quando saía da casa da neta, um jovem que estava empinando uma moto. A imagem de câmera de segurança flagrou o momento então dessa colisão. A imagem é impressionante. O jovem empinando a moto, andando de uma roda só, acaba acolhendo essa idosa, a dona Lena, como ela é conhecida aqui na região de Teresópolis de Goiás. Com o impacto então dessa colisão, a idosa morreu no local. Não deu tempo nem do socorro chegar. E na sequência, esse jovem que estava pilotando a moto, Branquinho, ele fugiu, sem ao menos ficar no local, sem ao menos prestar um socorro. Simplesmente, quando ele percebeu o que tinha acontecido, deu no pé, foi embora. A família está revoltada com essa situação. Nós tentamos conversar com alguns familiares, mas o momento é muito triste, já que eles estão despedindo da dona Maria Madalena. É a hora do último adeus, né? Prestar as homenagens. Muita gente está participando então desse último adeus do velório da dona Maria Madalena. E agora há pouco eu fui na delegacia de Teresópolis, o delegado está ouvindo algumas testemunhas. Ou seja, você me perguntou então na entrada se o suspeito, então esse jovem, já tinha sido identificado. Até o momento ainda não. Mas a polícia está desde cedo um trabalho em conjunto entre polícia militar e polícia civil. Eles estão tentando buscar mais imagens, pessoas que possam conhecer esse jovem. E por quê? Porque a imagem de câmara de segurança não conseguiu flagrar a placa. Então não identificou a placa dessa motocicleta que teria então colhido essa idosa e acabado provocando então a morte dela. O delegado está ouvindo algumas pessoas. Hoje, por exemplo, mais ou menos umas três ou quatro pessoas já foram ouvidas na tentativa então de localizar esse jovem que estava cometendo uma infração de trânsito andando de uma roda só durante a noite aqui em Teresópolis de Goiás. E imagina só, a dona Maria Madalena, dona Helena como é conhecida aqui, ela estava saindo da casa da neta. Quando ela foi colhida então por esse jovem irresponsável e ela acabou perdendo a vida. O sepultamento do corpo de Maria Madalena da Silva deve ser por volta de duas horas da tarde aqui no cemitério de Teresópolis de Goiás, Branquinho. É isso mesmo, é igual eu falei pra você, Polícia Civil aí também pode contar com a ajuda da Polícia Militar que é quem está na rua e é quem conhece os malas. Se conversar certinho numa cidade desse tamanho aí, acha, a gente sabe que acha, é coisa de horas, pelo menos fica sabendo quem é. Se ele já não tiver dado no pé, conversa certinho que acha. Eu tenho certeza que ainda hoje nós vamos ficar sabendo quem foi esse cabra aí que fez essa irresponsabilidade e aí de um palhaço empinando moto. É o palhaço, acha ruim não, palhaço, palhaço, quem faz palhaçada, não, sem, 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 não, é verdade, Tarona, sem querer falar mal da profissão tão nobre que são os palhaços, né? Esse é um moleque vagabundo mesmo. E agora virou um homicida, virou um homicida também. Tenho certeza que a gente vai ficar sabendo ainda hoje. Aliás, Léo, qualquer informação que você tiver nova aí, chama a gente aqui, prioridade pro ao vivo no Balanço Geral. Só chamar que a gente faz o link direto com você aí em Teresópolis. Valeu, Léo!